Amar Jesus Amar Jesus é amor, alegria, esperança e paz Quem não conhece, vem reconhecer E sua vida vai renascer Só Jesus nos satisfaz Amar Jesus é amor, alegria, esperança e paz E em Jesus você pode crer Ele é amor e ama você Bom Jesus é bom demais Jesus é amor, alegria, esperança e paz Amar Jesus é amor, alegria, esperança e paz Amar Jesus é bom demais Jesus é amor, alegria, esperança e paz Amar Jesus é amor, alegria, esperança e paz Amar Jesus é amor, alegria, esperança e paz Amar Jesus é amor, alegria, esperança e paz E em Jesus você pode crer Ele é amor, alegria, esperança e paz Ele é amor, alegria, esperança e paz Amar Jesus 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 é amor, alegria, esperança e paz